Eu, você e Vinícius Siglitz, que vem com informações do sul do estado, o caso de um modelo natural de tubarão, né? Modelo, personal trainer, o Tunay Antunes, de 31 anos, que desapareceu, né, Vinícius? Enquanto estava com a esposa passeando no mirante do Roncador, lá no Rio de Janeiro. Ele estava pescando essa informação que chegou à nossa equipe, ô Vinícius? Uma ótima noite de quarta-feira, a informação ao vivo é contigo. Uma ótima noite, Zanotto, prazer falar contigo também com todo o estado de Santa Catarina, junto ao Cidade Alerta. Essa é a informação que acabou chegando. Ele estava, então, pescando neste local, no mirante do Roncador, no Rio de Janeiro, junto com a esposa. Por volta das três horas da tarde da terça-feira, dia 14. Segundo familiares, ele estava em uma área segura neste local, mas acabou sendo levado por uma onda. Ele é natural de Tubarão, aqui no sul catarinense, e estava residindo há cerca de nove meses na capital fluminense, no Rio de Janeiro. Lá ele trabalha como modelo e também como personal trainer. Ele tem formação em educação física nas redes sociais, acumula em mais de 15 mil seguidores, e acompanha e compartilha o seu amor por motos. A equipe do Corpo de Bombeiro iniciou essas buscas ao Tunay, as buscas em alto mar, logo após esse acidente. E seguiram até a noite de terça-feira, mas sem êxito. Então, os trabalhos foram retomados na manhã desta quarta-feira, por volta das seis horas da manhã. Um cunhado do modelo está no local, acompanhando, então, esta procura do Corpo de Bombeiros. E, segundo a corporação, estão sendo empregados nas buscas motos aquáticas, botes com mergulhadores, e ainda um helicóptero na procura do catarinense. Zanotto. Agora, deixa as imagens ali, por gentileza, para nós, o comandante Bira. E aí o Vinícius confirma para mim o detalhe da informação. É pescando no costão, porque é um alerta que a gente faz, né, o Vinícius, de casos que nós já vimos aqui em Santa Catarina também, seja da atividade de lazer da pesca, ou seja até mesmo para aquela tradicional selfie. Vai tirar uma foto e acaba sendo surpreendendo pela água, né, pela onda que vem de uma maneira mais forte e arrasta a pessoa que está no costão para dentro da água. E aí depois complica, né, para conseguir sair ainda mais num local como esse. Porque não há detalhes mais da esposa, né, o Vinícius. Não tem informações, ela não deu mais detalhes, né, pelo que a gente sabe. Então, eles estavam os dois, aí vem a onda e leva ele para a água e ela fica ali acompanhando e chamando a ajuda à busca dos bombeiros, né. Perfeito, essa análise mesmo, Zanotelo, até acabou falando aí que era um cara muito empenhado, ligava todos os dias para a mãe dele, acabava, era um ótimo tio para os seus sobrinhos, mas não tem mais detalhes sobre esse caso, sobre essa ocasião. Então, a onda veio, acaba pegando esse rapaz, joga ao mar e aí a gente sabe que é muito difícil, né, principalmente nessa parte de costão, é onde geralmente tem o famoso repuxo e é muito difícil sair de uma área como essa. nadando, embora o jovem tenha aí um bom porte físico, Zanotto.